Bom, pessoal, eu sou a Nayara e eu vou estar explicando para vocês como retirarem os adesivos das cartelas que eu faço e estar aplicando na unha. Primeiro, vocês têm que estar com todo o material em mãos. Primeiro, uma base de unha para que você, quando retirar o adesivo, possa passar na unha, para que o adesivo cole direitinho e depois passar mais uma camada de base por cima, para que o adesivo fique bem fortalecido na sua unha. Uma tesoura para que você possa cortar os excessos do adesivo para colar na unha. Uma espátula para que você possa estar retirando as pontinhas, levantando as pontinhas do adesivo para estar puxando com a pinça. E a cartela de unha, né? E a unha feita. Aqui eu já coloquei os adesivos nas outras unhas. No meu Orkut tem as fotos, depois vocês podem estar olhando como é que ficou o resultado. E eu deixei só a última unha aqui para estar colocando o adesivo e mostrando para vocês para que o vídeo não fique tão longo. Primeiro, eu vou começar aqui retirando o adesivo. Eu vou pegar a espátula e começo a levantar as beiradinhas dele, para que eu possa puxar com a pinça. Agora, eu venho com a pinça, puxo, pego a tesoura, aqui tá o adesivo, ó, e retiro os excessos dele. Esse aqui é uma francesinha quadriculada, xadrezinha, né? Que eu coloquei na minha unha. E eu já vou cortar do tamanho que eu quero que ele fique, para que não fique sobrando muito excesso. Aí, eu cortei. Eu vou pegar a base, passo uma camada de base aonde eu vou aplicar o desenho. Seguro aqui o adesivo. E aplico na minha unha. Depois, eu só dou uma pressionadazinha para que ele grude direito. Esses excessos que ficam aqui, ó, a gente tira depois com a acetona, quando for limpar a unha. Aí, aqui já está a francesinha. Deixa eu ver se dá pra... Não vai dar pra focar direito, mas depois é só olhar a foto que dá pra ver direitinho. Aqui tá a francesinha. Agora, eu vou tirar os lacinhos. Que eu fiz uma francesinha com lacinhos. Mesma coisa. Começo retirando aqui... As laterais, para que eu possa depois retirar com a píncia. Só que esse daqui, ele tem pedrinha. E todos os com pedrinha, ele dá uma grudadinha no local da pedrinha. Aí, você começa retirando. Quando chegar no local da pedrinha, você dá uma empurradinha. Que aí, o desenho vai sair. Pronto. Agora... Eu retiro o excesso, né, do adesivo. Cortando aqui. Esse aqui, ele tá um pouquinho mole, porque eu fiz agora. Quando deixa secar ele direitinho, aí ele sai parecendo um plásticozinho mesmo. Ui, 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 ui. Agora, eu passo uma camada de base. Aonde eu vou aplicar o desenho. E aplico. Dou uma pressionadazinha. E, por último, passo mais uma camada de base por cima, só pra fortalecer o desenho. Pra retirar aqui o excessozinho, eu passo o algodão no palito. E retiro como se eu estivesse limpando toda a unha. E aí, está pronto o adesivo na unha.